Na real, isso que eles estão fazendo com o Mercado NFT, tá? E vídeo do Mercado NFT, vamos ver. ...você ficamos por dentro de todas as novidades. E vamos iniciar, então, pelo token principal da plataforma, que é o Emix, que continua, irmão. Ladeira abaixo. Alguém aqui acredita que vai chegar a 10? Põe no comentário. Pô, louco. Tá bom, tava numa baixadinha. Carrinho de rolimã, na ladeira. Pô, mas dia 27 aqui, ó. 27, 28, 29, tá estabilizada. Lateralizou, que acabou. Põe no comentário. Apesar de alguns tokens do Nightcrow estarem despencando, como o próprio Morion, como vocês podem observar, uma queda de 22%. Isso é muita coisa. O token Crow se mantém a 76. Olha só, novas pessoas estão diariamente pegando o level 45, diariamente com aquela sangue nos olhos, irmão, pra sacar o token, mas incrível. Ele tá se mantendo ali. Às vezes ele cai pra 72, 73 e volta pra 76. Já o Morion e o Papyrus, que são usados dentro do jogo, estão, no momento, despencando. Cara, despencando não. Regulando, na minha opinião. Porque, tipo assim, no começo, todo mundo quer e não tem. Agora que tá sendo produzido, por muita gente, é normal, mano. Tipo, dar regulado. Os preços estavam muito caros, as coisas. O assunto principal do vídeo são os NFTs. Mas, antes de mais nada, dá aquela fortalecida aqui no X. O link vai estar na descrição, pessoal. O Twitter, mano. Todo dia eu posto dezenas de conteúdos e informações rápidas e precisas pra você. Meus amigos e amigas, nesse presente momento, na minha humilde opinião, o mercado NFT do Nightscrolls está horrível. E por que eu vou dizer isso pra vocês? Anteriormente, nós comentamos. O que vocês preferem? O NFT podendo ser deslacrado em qualquer lugar ou somente ali naquele servidor? Inicial. Cara, ruim pra quem vende e quem compra agora. Porém, não azaralha o jogo como foi no Mirinha. Tá lançando o servidor todo dia no Asia. Acho que ontem lançou o Bloco 9 no Asia. Tem gente lá que não tá nem level 45 ainda. Tem gente lá que não tá nem level 45 ainda. Imagina você tá lá de boa, servidor começou com o dia, os caras compram o boneco do SA aqui e jogam lá no Asia 9. Pô, acaba com o servidor, tá ligado? Então, assim, é um mal necessário locar o boneco pra poder só ser comprado e desembalado na mesma localidade. Por agora. Depois eles vão mudar isso. Tem que mudar porque é normal, né? Realmente as pessoas mencionaram somente ali naquele servidor. E sim, eu até concordo com isso. Pra que ficar criando esse tanto servidor? Cara, porque na Asia tem muito mais gente do que aqui, velho. E tem muito mais interesse do que aqui também. Isso. Mas isso atrapalha na rotatividade de venda do seu próprio personagem quando você quiser que ele se torne NFT. O que acontece é que não para de desvalorizar. Esse NFT aqui de 799 está iniciando o seu bid com menos de 3 mil reais. E é uma conta caster. Entendeu o que eu estou dizendo para você? Complicado. Você pode olhar que nem tem tanto equipamento azul. São pessoas que podem... Mas assim, a conta é mais barata? Verdade. Mas, pô, mano. 1, 2, 3, 4, 5 itens verdes, mano. O item verde é muito de boa de fazer, cara. Tá ligado? Tipo, é que já tem a galera level 50 e tal. Aí você pensa assim, pô, mano. O cara... Tipo, o cara é cacher, realmente. O cara cachou. Se o cara não cacha, ele não está nem level 45. É super verdade. Porém, cara. É... Não tem como o cara ficar assim, Nossa, cacher leva 50, vou vender por 2k dó a conta. Sendo que, tipo assim, pô, mano. Tem 3 itens azul, tá ligado? Entendeu? Então, tipo assim, a conta vale o que as outras pessoas estão dispostas a pagar. Se tem muita gente querendo comprar uma coisa que tem pouco, valoriza. Se tem pouca gente querendo comprar um negócio, desvaloriza. Aqui não é nem que está desvalorizado, mano. É porque é a conta mais de boa, mais não mídia. Pá, pegou level 50 na maciota. Pá, farmzinho e tal. Mas assim, não tem como essa conta valer mais que isso aqui, não. Se essa conta tiver lendas, me surpreende. Podem, inclusive, estar se desfazendo da sua conta. Esse aqui foi inteligente, ó. Focou primeiro nos acessórios. Pra ter mais acessórios. Ele tem 2 acessórios. Acessórios é god, realmente. Mas tem 5 itens, 6 itens, né? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Montaria épica, skill de arma épica. Meu... Montaria skill de arma. Você cata level 50. Level 50, você ganha montaria. Então, mesmo que ele não tivesse, ele tem. Cara, assim, eu acho um preço bom, na real. Tô passando ponto pro jogo, não. O mercado tá bem baixo os valores. Mas essa conta aí não vale mais do que isso aí, tá ligado? O cara que chega level 50... O cara que quer gastar e comprar um NFT, normalmente é um cara que quer comprar uma conta mais já com arma lenda. Já o cara vai gastar ou o negócio... Ou eu montaria a lenda. Essa conta, infelizmente, vai ser até meio difícil de vender nesse momento do jogo. Start inicial, né? Nesse valor. Entendeu? Tipo, se eu fosse comprar um NFT, eu queria um NFT pelo menos com uma montaria lenda ou uma arma lenda, cara. Entendeu? Tipo, se fosse pra escolher assim mesmo, seja uma conta pior. Que é o mais caro de conseguir a RNG. Por exemplo, eu tenho uma montaria lenda, eu não tenho arma lenda. No momento que eu catar uma arma lenda, eu não vou mais comprar pacotinho de tiro, mano. Porque eu não vou tentar mítico. Eu realmente não vou. Eu assino você. Eu vou parar de jogar esse jogo um dia, sei lá, meses, anos a frente, não sei. Eu não vou catar mítico. Eu tenho essa consciência, tá ligado? E tipo, não. Entendeu? Então, tipo assim... Se você cata um bagulho que já tem... Pô, você só vai cachar em outras coisas depois. Entendeu? Meus amigos e amigas, agora prestem bastante atenção no que eu vou mencionar pra vocês, onde o que eu vou citar não é a razão absoluta, a verdade. Você pode ter uma opinião diferente, tudo pode acontecer. Beleza? Acompanha o raciocínio comigo. Night Crow is um jogo exclusivamente focado em guerra. O PVE é o mínimo necessário pra você poder colocar o seu personagem num determinado level e obter equipamento. E as zonas de batalhas estão presentes em várias regiões. A quantidade de conteúdo em relação à guerra nem chegou. Não tem ainda esse conteúdo territorial, conteúdo de masmorrépica. Tem muita coisa pra chegar. Night Crow global é isso aqui. Night Crow coreano é isso daqui. Tem muita coisa pra chegar. O mercado nesse exato momento de NFTs está horrível. Está frio. Por quê? Não tem como você levar o seu personagem pra outro lugar. Eu sei que existe aquele parâmetro das pessoas comprarem NFTs, juntar uma guilda e dominar. Mas o jogo é dominação. O jogo é PVP. E se não tiver esse PVP, esfria o jogo. Muito difícil pensar que um asiático... Então, mas vai ter essa transferência de NFT pra qualquer lugar. Eles só estão fazendo isso no começo pra não acontecer igual o Mira lá dos servidores 90 e pouco tomando o gank dos caras e tendo que se render, porque não tinha jogo, né? Mas é foda porque nesse começo prejudica quem quer vender a conta muito rápido, né? Realmente. Não tem resolução, né? Live do Pan, você já passou seu paninho hoje? Um americano vai comprar uma conta pra usar num servidor... Não, é porque, tipo assim, ó, vamos ser sinceros. Eu tenho certeza. Se tivesse liberado pra você comprar e vender seu NFT pra qualquer lugar, e se o servidor novo tivesse sido gancado por um cara muito forte, tipo assim, do nada, você ia ficar muito puto e ia estar reclamando no chat. Eu tenho certeza disso, tá ligado? Pra usar num servidor onde ele não tem nenhuma guilda, pra usar num servidor onde a região, a língua, não é favorável pra ele. Como que ele vai comprar um NFT assim? Esses NFTs estão no presente momento. Claudio, a ascensão de classe, puxada, caixada, é cara. Porém, o que acontece? Você consegue ascender gratuitamente pela guilda, pegando tokens, tá ligado? 30k, você cata um token. Um mês e meio, dois meses, o free to play... Acho que uns dois meses, o free to play ascende. Isso se ele não roubar token, não catar token nas terras áreas, que é muito tranquilo de fazer. Se você dedicar ali, você pega, tá ligado? Então, assim, é... Cachado, beleza, 800 dólares, é mais ou menos isso mesmo, é caro mesmo. Tá barateando, mas tá caro. Porque no marketing NFT a gente encontra contas cashers, não tem conta free to play. E eu lembro que começou nos meus primeiros vídeos, uma conta de 10 mil, 9 mil, 8 mil, agora tem conta chegando a menos de 3 mil. Quando você comprar uma conta como essa ou vender, não esqueça que tem as taxas ainda. Até isso chegar em PIX na sua conta, ainda vai chegar bem menos. Eu ia clicar na missão dele, não concluindo. Eu acredito que possa ser temporal. Eu acredito que com a mudança de você poder levar... Ah, Siles, eles não vão mudar você poder deslacrar o seu NFT em qualquer lugar. Mas se você deslacra o seu NFT aonde você comprou e consegue comprar um ticket de transferência, já tá valendo. Se o ticket de transferência também não for o preço de um rim, entendeu? Ah, custa ali mil diamantes, um ticket de transferência, você pode levar ele pra outra região. Show! Resolveu o problema. Porque foi como eu mencionei pra vocês. Lá na Coreia, já tem isso. Lá na Coreia, você leva a guilda, irmão. Tem noção disso? Aqui também. Tu pega a sua guilda e leva pra outro servidor. É. Então, eu acho, na minha humilde opinião, que Night Crowes está muito no começo. Eu acho que ele tem todas as ferramentas pra que mantenha um mercado mais aquecido e um jogo mais aquecido no PVP. Já se percebe que em regiões no SA e em regiões na Ásia, já está praticamente o bloco do servidor dominado. Então, um exemplo. Muitas guildas fazendo aliança, acontece que tá todo mundo ali fazendo o seu boss tranquilo. E quando vier essa possibilidade de trocar servidor ou se deslacrar seu NFT em qualquer lugar, vai aquecer, vai aquecer. Vai ter mais PVP, vai ter mais treta. Vai ter mais motivo pra você valorizar o seu NFT. Porque, do contrário, nesse período de escassez até lá, de você estar limitado ao investidor querer comprar um NFT, vai continuar desvalorizando. Eu fiz o vídeo ontem do NFT aí de 111 mil crows. O cara já diminuiu o valor, irmão. E no vídeo que eu fiz ontem... É porque quem que tem 80k dólar... É poucas pessoas que têm interesse em gastar 80, 100 mil dólar, né? Isso que é foda. Moleco, vale? Vale. Ele gastou mais do que isso pra fazer, eu acho. Né? Foi ontem. Sim, Cláudio, muito, muito mesmo. A conta é muito boa. Ele gastou muito. Se eu tivesse devido ter liberado pra comprar... Mas... Será que o ganho vai ter que comprar? Porque uma... Cara, pensa assim. Pensa comigo, se eu tô errado. Você comprou uma Ferrari, irmão. Só que a sua Ferrari você só pode usar em 9 igual a sua. Aí é foda. Ótima analogia, Salles. Da hora. É isso mesmo. É isso mesmo. Mas se ele vier pro meu servidor, ele vai dominar. É isso mesmo, meu. Ele domina então, irmão. Que a gente se... Não, mas vai ter isso. Eu acho que vai ter isso. Mas vai demorar um mês, sei lá, pra ficar liberado, tá ligado? Mas é isso mesmo. Ele supere o ego de não poder se aliar pra combater o que você acha que tem que combater. O jogo é completamente full PVP. Eu já mandei. Ele... Na verdade, assim, o jogo é pra ser full PVP. Mas o jogo tem 80% de PVP atualmente. Mas é... Tem PVP também. Mas assim, é isso aí. Doideira. Essa é... Ferrari, Nova Iguaçu. Eu tenho inclusive isso pra um e-mail. Já mandei e-mail. Já perguntei qual o motivo. Já perguntei. Existe alguma previsão sobre isso? É, deve ser um mês, sei lá, chutando. Sem me responderem, eu aviso vocês. Só que, humildemente, como eu mencionei no início, não sou o dono da razão. Não acho que tem que ser assim. Mas o que eu vejo pro presente momento é um mercado NFT frio, sem usabilidade. Um mercado... Onde você vai encontrar isso? O pessoal coloca aqui pra dar o bid e ninguém dá bid. Se você colocar aqui item mais barato, hoje você enxerga R$ 799. Amanhã vai ter R$ 750, R$ 760, porque isso aqui é chamado de concorrência. Esse aqui de R$ 900 quer vender primeiro que esse de R$ 999. Esse cara aqui, em vez de colocar R$ 899, já mete um R$ 799, irmão. Então, mas assim é fora, porque é o que eu te falei, mano, galera. Tipo, cara, é uma parada que tá muito no começo. Faz nem três semanas. Não faz três semanas que o jogo foi lançado. E tem servidor que foi lançado ontem na Ásia. Tem bloco sendo lançado ainda. Então, cara, é uma parada que os caras vão esperar um meizinho aí, pelo menos, pra liberar. Mas tem que liberar, pra que ser o mercado, pra ter interesse. Ah, tá o clã, tá dominando? Pô, vamos juntar e vamos pra outro lugar. Foda-se. Imagina que legal. Pô, aí é doideira, entendeu? Do jeito que tá, tá meio parado mesmo. Entendeu? E que isso exploda. Eu quero vender e tirar o meu lucro. Ou, de repente, o meu prejuízo. E aí, Luzi? Mas tu imagina agora, podendo levar essa bagaceira pra onde quer. Rapaz, isso aqui não estaria uma doideira. É, e vai estar. Isso aqui não estaria assim, meu Deus, aí. A guilda tal veio pra cá, a guilda tal veio pra lá. Tem um monte de investidor. Vai aparecer a AMI, vai comprar todos os bonecos. Esse cara põe na cabeça, irmão, que tem que ser o melhor. Nada tira isso dele. Esses caras são capazes de comprar personagem, colocar piloto no seu personagem. Coréia tem... Alguém jogando, só pra ele dominar a região. Olha só, pessoal, eu falei o que eu tinha pra falar. Mas e você? Será que você já expôs, exteriorizou o seu pensamento em relação a isso? Põe aqui. Cara, eu acho que o Salles explicou muito bem o assunto. Adorei a analogia da Ferrari Nova Iguaçu. É isso mesmo, atualmente. E eu entendo por que o E-Made fez isso. Só não pode deixar muito tempo assim. Porque esfria, né? O mercado, igual o Salles falou. Deixa o like. Com certeza. Com certeza.